Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? O mistério do golfinho humano. Bom, é de um canal que eu não conheço, mas eu até mandei aqui no grupo do WhatsApp que eu tenho, pedindo pro pessoal falar se esse vídeo é bom. É de um canal conhecido como JJ. Cara, eu vou falar a parada pra vocês, eu tô falando pra vocês aqui agora, e esse vídeo ele já tá me causando estranheza antes de assistir. É... sendo franco aqui com vocês, eu ouvi pelo menos uns 15 segundos, mais ou menos os primeiros 15 segundos desse vídeo aqui, e já nos primeiros 15 segundos desse vídeo eu fiquei meio que com uma sensação de estranheza, aquela sensação que faz você sentir arrepio, e só de eu estar falando isso agora eu tô sentindo um pouquinho de arrepio, tá ligado? Eu achei um negócio meio estranho, vocês vão entender o porquê. Eu achei interessante trazer esse vídeo, a galera aprovou, falou que é um vídeo bem medonho, então eu vou assistir com vocês agora naquele mesmo esquema. Mas antes eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E o jeito, já sabe, o esquema poderosa Black Shark tá aqui, pega a beija à vontade, continua me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Nossa! Mano! Para! Você é louco, mano, esse negócio, olha! Jogando alguns símbolos na barra de pesquisa do YouTube, você encontra um emaranhado de resultados estranhos. A maioria deles não correspondem à sua thumbnail grotesca, porém um deles vem se popularizando recentemente por um vídeo que cai muito no vale da estranheza. O mistério por trás do golfinho humano é uma toca de coelhos sem fim, pois vocês sabem como a internet funciona, cada um inventa uma creepypasta diferente. Essa daí doeu no coração, na moral, eu não sei se essa parada aconteceu de verdade, caso tenha acontecido, que negócio cruel, bicho. Eu não vou te contar, eu não vou nem repetir, eu até me recuso a repetir aqui, porque mano, eu tenho meio que um certo medinho do YouTube, porque se a gente comenta sobre certos assuntos, né, se ele julga que é um negócio muito pesado, pode dar ruim. Mas quem viu o vídeo em questão, sabe o que se trata, né, o cara lá, ele tá papando alguém ali, se é que não entende ali naquela sopa. Então, eu vou falar desse jeito só, pra vocês tentarem entender, caso não entenderam, depois busquem informação, porque aqui não vai dar não. Esse vídeo foi retirado diretamente da YouTube, enquanto outros falam que esse cara é um Pedro, se é que vocês me entendem. Mas através de pesquisas que já estão na internet... Cara, não me leva a mão não, tudo bem que esse iniciozinho foi meio, me deu um certo arrepio, mas isso daí é uma maquiagem, obviamente, né. Não me diga! Principalmente em fóruns como o Ratchet, conseguimos descobrir não só a origem deste vídeo, mas sim quem está por trás da máscara. E já adianto, esse mistério do Scooby-Doo vai surpreender vocês. Encontrei um maranhado de vídeos bizarros do mesmo estilo, que variam de publicações feitas há 16 anos atrás, até algumas feitas em 2023. Ai, ai. Olha isso, cara. Oi! Eu sou o Mr. Ed! Não! 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 Quando falaram que era o medonho, eu achava que era o medonho no sentido de deixar com medo, agora eu tô começando a querer rir, mano. E como você está hoje? Ei! Ei, ei, ei! Ah! E esse daí é a falta de sexo. Enfim. Exatamente. Isto. Cavalo. E é claro, se você quer aprender a fazer vídeos no mesmo estilo que esse, o meu treinamento vai estar aqui na descrição. E por tempo limitado, você vai estar levando esses três e-books inscritos por mim. E é claro, as aulas vão ser comigo mesmo, beleza? Então, eu vou começar falando sobre o primeiro vídeo que eu encontrei na barra de pesquisas do YouTube. Que foi esse. Fala aí. Isto é um aviso. Isto é um aviso. Por favor, vá ver se você for fora de pesquisa do seu telefone. Não vou não, mano. Por favor, vá ver se você for fora de pesquisa do seu telefone. Vou até fazer o seguinte, vou até trancar aqui, meu irmão. Tô sozinho aqui no carro, meu filho e minha mulher tá lá na minha sola, vou aproveitando aqui, então aprovou. Tá trancado já, bicho. Só vai entrar se derrubar. E se derrubar, a Black Shark tá aqui, cara. Calma, cara. Por favor, vá ver se você for fora de pesquisa do seu telefone. Isto é doido. Coisa horrorosa. Isto é um at-bril. Isto não é um treinamento, olha. É um golfinho, rapaz, olha. Provavelmente, foi o que popularizou esse mistério nos fóruns da internet. E é basicamente um cara vestido de golfinho. E temos que concordar que essa fantasia foi muito bem feita. Mas qual a origem dela? Quem está por trás da máscara? Bom, isso é claramente uma creepypasta. Essa voz do Google pode ser feita por qualquer um. Já o jumpscare no final, quem jogou Five Nights na hora vai sacar de onde isso vem. Agora entendi porque eu fiquei correndo com o arrepio, mano. Ou seja, esse não é o vídeo original. Já o próximo é mais estranho ainda. Dessa vez, um texto em uma linguagem desconhecida aparece na tela. Uh, esse negócio me dá arrepio, cara. Hum, eu não sei vocês, mas eu já ouvi esse áudio em algum lugar. Não sei se concordam, mas acho que essa é uma versão distorcida do grito do Tarzan. Que inclusive também é bem bizarro. O ser humano não consegue reproduzir isso sem autotune. E o que esse texto diz são palavras aleatórias. E não contribuem em nada para encontrarmos o vídeo verdadeiro. Na minha? Fake Nettie! Depois desse mistério se popularizar um pouco, os vídeos no TikTok começaram a surgir. Esse em específico viralizou de uma forma absurda. Nossa, mano. Isso é louco, gente. O que acontece é que muitas pessoas começaram a fazer ligações do vídeo original com esse em questão. Mas aqui claramente conseguimos ver que o orçamento da fantasia é bem menor. E tá longe de ser a mesma. Além disso... Não, mas aí entra naquele negócio, né? É... Tudo bem, a gente não conseguiu ver. A não ser pausando para poder dar um zoom e ver que o negócio é bem mal feito mesmo. Realmente em comparação com o que a gente viu ali no que aparece anteriormente. Mas tipo, você vê um vídeo desse na internet. É a câmera zoada, andando assim. O cara parece que tá com mal de Parkinson. Ou seja, ele fica estabilizado. Não, ele tá correndo e ao mesmo tempo tá apontando a câmera para todos os lados, tá ligado? Inclusive para o cara que tá perseguindo, né? E você acha que é a mesma pessoa, tá ligado? Mas eu vou te contar. Mesmo com essa cara aqui zoada aqui, deformada de cosplay e de pobre. É... Dá um certo medo, de certa forma também. É uma coisa do capeta, né? Que horrorosa. O usuário responsável pelo post já realizou a publicação de diversos outros conteúdos falsos de terror. Mas é claro, como foi postado no TikTok e no Shorts. Muitas pessoas acreditaram que o vídeo era algum tipo de continuação. Mas... Ai, ai. Fala sério, cara. Olha isso. Mas então, qual é a resposta para esse mistério? Bom, pesquisando em alguns fóruns do Reddit, eu vi alguns usuários mencionando o seguinte canal. Qual, 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 qual? Nossa. Ao jogar no YouTube, a própria capa do canal já nos demonstra que estamos no lugar certo. O vídeo original foi publicado no dia 30 de dezembro de 2007. E por algum motivo está sem som. Olhando os comentários, eu vi que alguns usuários, de alguma forma, conseguiram encontrar o vídeo com o som original. No entanto, só uma parte do áudio foi reencontrada. Tornando a outra, uma lost media. É um tanto intrigante e estranho imaginar o motivo do porquê que o áudio foi removido. Não faz sentido. Mas veja bem, no meio da tela, conseguimos ver as seguintes letras. North Fur, FX e mascotes. Olhando o restante do canal, se torna claro que a North Fur é uma companhia que realiza esses tipos de trabalho. E na minha opinião, eles são ainda mais bizarros do que o Golfin, o qual também aparece no site, inclusive se você quiser comprar. Ou seja, essa empresa trabalha com máscaras de latex, que são úteis caso você queira se fantasiar de alguma maneira realística de algum animal. Mas quem seria o homem por trás dessa máscara? Eles têm uma quantidade impressionante de vídeos sem áudio, com vários e vários animais. Uma galinha, essa porra aí que eu não sei o que é. Uma vaca, a qual foi a primeira publicação do canal. E eles eram bem consistentes e enviavam vídeos recorrentes por seis anos seguidos. Essa vaca aí já tá meio zoada, ela não tá muito legal não. Parece que a vaca deu uma fumada, rapaz. Mas em 2013, pararam completamente. Com o seu último vídeo sendo de um rinoceronte bizarro, com um gorro militar. Então, apenas dois anos depois, eles fariam um vídeo tutorial de como aplicar uma prótese com barba. E depois, eles retornaram. E esse vídeo se difere dos demais. Pois esse é o primeiro que tem áudio e uma qualidade de vídeo boa. Depois disso, o canal voltaria apenas em 2022. Onde ele aparece com uma fantasia muito bem feita e não menos bizarra de um touro. Aqui ele diz que estava muito ocupado com o seu trabalho. E esse touro aí tem que conhecer a Proérgima, que o olho dele tá vermelhão. Explicando o motivo de estar desaparecido. E também comenta sobre a viralização dos seus vídeos. Que eram considerados bizarros. E claramente, essa não era a intenção dele. Muitas pessoas têm mostrado que os vídeos mais velhos são assustadores. E você está absolutamente certo. Eles são. Um grande parte disso foi por causa do fato de que Eles foram gravados em realmente antigos, first-gen digital cameras. Eles foram gravados em 2004, 2006. É, realmente 2004, 2006 era a época da TechPix, tá ligado? Aquele que passava lá na rede de TV lá. E o cara fazia uma propaganda que parecia que a câmera era do futuro. Ele já gravava em 4K. Só que era 4K byte, na verdade. Porque, puxa, que parou. Ou imagem ruim, mano. Na moral. Eu não esperava que o cara iria se explicar e comentar sobre seus vídeos antigos. Mas, achei isso bem legal. Ele ainda continua postando até os dias de hoje. Com o seu último vídeo sendo de uma fantasia de urso. Mas, afinal, quem é o homem por trás dessa máscara? Nesse vídeo de retorno, ele acaba revelando o seu rosto. Seu nome é Jason. Deu uma olhada. E, na moral, o cara parece ser muito gente boa. E sua intenção não era assustar. Mas sim demonstrar o seu produto. Mas, como sabemos, tudo que tem baixa qualidade se torna mais bizarro. Vejam vídeos, fotos e até mesmo jogos antigos. E, é claro, temos que reconhecer o talento do nosso amigão em criar a sua arte. Finalizamos o mistério de hoje. Caso você tenha algum, me mande lá no meu Instagram. Que pode estar virando um vídeo aqui para o canal. Valeu, JJ. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E, se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E, também, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guá. Bom, é isso aí, gente. Esse daí foi o canal do JJ trazendo para nós aí o mistério do homem golfinho ou golfinho humano, no caso. Que, assim, como eu falei para vocês, quando eu vi os primeiros 15 segundos, até eu tive aquela sensação de estranheza. Por causa desse volume aí do Tarzana gritando uma só distorcida. Eu não identifiquei, obviamente. Mas deu aquela sensação de estranheza. Até pela imagem, a cara do maluco. Eu achei até que era uma coisa de terror mesmo. Aquela coisa que não teria uma solução. Mas, não, esse vídeo até que foi de boa. Foi tranquilo. Eu gostei do estilo do vídeo do JJ. Inclusive, parabéns aí, cara. Espero que você cresça ainda mais aí no YouTube. O link dele vai estar aqui na descrição, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse canal, eu achei muito da hora, tá bom? Deixa aí nos comentários que a gente vê. Mano, é muito maneiro isso. Mas, é aquela parada, como ele falou, realmente, quando você vê uma câmera antiga e uma coisa estranha passando nessa câmera antiga, a gente associa logo a um fenômeno sobrenatural, tá ligado? E mesmo sabendo que não tem nada a ver de sobrenatural, que foi uma coisa de boa. Era só um cara querendo vender as máscaras dele. Eu ainda estou meio arrepiado aqui, porque o negócio foi meio esquisito mesmo, tá ligado? Esse golfinho aí com o olho fundo, sei lá, meio zoadaço. Mas, enfim, sei lá, mané. Ou parece que o fato de deixar a câmera com aquele aspecto de filme antigo aí, passando um negócio esquisito, meio que, sei lá, mané. Parece que dá mais veracidade a parada, tá ligado? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Não foi nada que pudesse nos assustar, né? Blackjack nem precisou trabalhar aqui hoje. Então, é isso. Não fiquem com medozinho. Qualquer coisa, só indo com o Negão. Como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição. Agradeço a todos os membros que estão aí no canal apoiando o Negão, tá? Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. De repente, vocês deixaram passar. Peço desculpa por ter demorado a trazer vídeo esses dias. Eu tava meio culpado e também teve meu aniversário. Enfim, espero que você me dê presente. Tô brincando. Já o like já ajuda pra caramba como presente, tá? Se quiser, faça isso. Gente, é isso. Tá bom, foi por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu!